Música Olha, o foragido da justiça de Cruzeiro do Sul é preso em Rio Branco Ele e o irmão são acusados de tentar matar um homem Vamos ver os detalhes na reportagem do Joatã de Souza Mais um foragido da justiça é preso pela polícia militar Desta vez do 2º Batalhão José e Danio Xavier da Costa Este rapaz que você vê nas imagens estava foragido da justiça do município de Cruzeiro do Sul E a polícia militar através de rondas ostensivas acabou localizando este rapaz Que na ocasião, segundo ele, teria se envolvido em uma briga que acabou com o fim de uma tentativa de homicídio Na época, de acordo com ele, quem teria furado um rapaz daquele município seria o seu irmão Essa tentativa de homicídio, quem cometeu na verdade, foi você ou foi seu irmão, meu jovem? Meu irmão E por que que estas acusações, este mandado de prisão contra a sua pessoa? Eu falo que seu irmão Você na época se envolveu também nesta confusão, onde seu irmão por pouco não tira a vida de uma pessoa lá naquele município? Envolvei sim A confusão começou por que na época? Porque o cara deu um tapa na cara do meu irmão e eu fui defender ele Aí você foi defender, mas foi só em vias de fatos ou você também chegou de usar algum objeto cortante contra a vítima? Não Aí você estava morando no município de Rio Branco, você de uma forma teria fugido daquele município ou não? Não, não tinha fugido não, porque um dia antes eu tinha comprado minha passagem para vir para Rio Branco Veio fazer o que no município? Trabalhar? Eu moro aqui Você mora aqui? E fazia o que na ocasião lá em Cruzeiro do Sul? Eu estava passando um dia lá, porque minha avó mora lá E lá para cá, você não teve mais contato com a justiça? Não informou o local onde você estava morando? Não, o advogado estava cuidando disso para mim Você nem imaginava que estava comandado, aberto, expedido pela justiça? Não Como que os policiais do 2º Batalhão conseguiram chegar até este rapaz? Abordagem de rotina, né? Nós estávamos patrulhando pelo ramal e avistamos o cidadão na motocicleta Foi feita a abordagem, a pesquisa de esse hóspede e constatado que contra ele constava um mandato de prisão a ser cumprido Foi em um ramal que aconteceu esta prisão dele? Exatamente, ramal São José, em frente à escola Mané Machado As imagens destas informações são de Jailson Fernandes, Joatã de Souza, acompanhando todos os trabalhos do 2º Batalhão para o Gazeta Alerta As imagens destas informações são de Jailson Fernandes, Joatã de Souza, acompanhando todos os trabalhos do 2º Batalhão para o Brasil